temperatura alta. Agora a gente mostra pra vocês onde deve fazer mais calor hoje aqui na região de Ribeirão Preto. Esse é o ranking das cidades que devem registrar o dia mais quente, né? O dia mais quente hoje nessas cidades da região. Rifuena com 36, assim como Igarapava e Guará. Serrana, o máximo de temperatura por lá hoje deve ser de 35 graus. E ó, sem chance de chuva, uma nuvem ou outra pode aparecer, mas o sol mesmo é que vai comandar o tempo. E agora a gente mostra onde deve ficar menos quente na nossa região. Não dá pra dizer fresco não, viu gente? Porque olha só, Viradouro 28 graus com essa expectativa de 6 milímetros de chuva, chuva bem isolada mesmo. Caça dos Coqueiros 31, Cravinhos 32, assim como em Cajuru. Então essas daqui são as cidades menos quentes pra hoje, quinta-feira na nossa região. Mesmo assim, tudo muito calor pra todo lado, né? Então essa é a expectativa pra hoje. Olha só como que tá o nosso mapa do tempo. Aqui tá Ribeirão Preto e a gente percebe que tem sol em boa parte da nossa região. Em alguns lugares tem essas instabilidades que podem sim render chuva, mas a gente te reforça que é chuva fraca, chuva isolada, não espera muita coisa não. Em Bonfim hoje, máxima de 34. Amanhã tudo igual, termômetros entre 20 e 34 graus, sem chance de chuva. Só que aí no sábado tem expectativa de cair água, mas ainda assim não é aquela chuva potente. No sábado o termômetro chega nos 31, domingo entre 18 e 32 graus e aí sim essa chuva ganha força. São esperados 10 milímetros pra Bonfim Paulista. Em São Simão hoje com 33, amanhã a mesma coisa. E no sábado e no domingo essa chuva aparece aqui na nossa região. Chuva que pode ganhar força principalmente no domingo, mas isso não quer dizer que a temperatura vai dar uma aliviada. Termômetros entre 30 e 31 graus se a gente falar das máximas no fim de semana. Encerrando aqui com o Jaboticabau, a gente te mostra...